Olá, me chamo Jorge e hoje estamos no Conexão Lavoro Pecuária. Hoje vamos falar sobre a importância do preparo de solo para o plantio de sementes forrageiras. Esse manejo são feitos em três etapas, sendo ele grade aradora, grade intermediária e grade niveladora. Primeiro manejo, grade aradora, ela é feita para a extração da cultura anterior, ou seja, a pastagem que estava degradada e também a descompactação do solo. Segundo manejo, grade intermediária, ela é feita para a quebra dos torrões e também desmanchar as valetas deixadas pela grade aradora. Terceiro e último passo, gradagem niveladora, ela tem um papel fundamental para o nivelamento do terreno e também a quebra dos menores torrões. Adotado esses três manejos, a gente tem uma melhor performance na pastagem a ser adotada e um maior rendimento do seu pasto. Lavoro agro, linha pecuária.